O que eu falo versus o que eu penso? Matheus, se tu não quer assistir a aula, então sai da sala. O que eu falo? É desculpa, professor. O que eu penso? Graças a Deus vou sair dessa porcaria de aula. Boa sorte aí, cambada. Você não gostaria de levar esse casaco aqui por apenas 700 reais? Olha como ele é bonito. O que eu falo? Nossa, esse casaco é muito bonito mesmo e o preço tá muito bom. Mentira! Eu vou dar uma volta e daqui a pouco eu volto, tá? O que eu penso? O que 700 reais nesse trapo velho? Pode ficar com essa porcaria. Filho, vai no mercado agora pra mim. O que eu falo? Tá bom, mãe, tô indo. O que eu penso? Sempre pede pra mim fazer as coisas, nunca pode nada, parece que não tem perna. Eu ouvi isso.